Próximo, na Paula Bertola. Eu acho que aí a água com o corpo deu uma equilibrada naquilo que a gente acha que ela não consegue controlar. Essa não é a foto dela que mais me incomoda. Não, sem dúvida, é isso que eu acho. Tem outras sombriões. Eu acho que a foto é boa. Acho que a própria posição e a coisa dessa levantada, dela ter conseguido boiar, é incrível. E aí o rosto veio pra frente. Não, ela tá bem. Tá bem. Então tá, mais uma eliminada. Mais uma eliminada. Oito meninas na minha frente e apenas sete fotos nas minhas mãos. Quem eu não chamar deve imediatamente voltar à casa, fazer as malas, porque infelizmente o sonho termina aqui. Primeiro nome que eu vou chamar é Ana Paula Costa. Essa beleza, essa atitude, eu quero ver lá. Parabéns, você continua a disputa do Brasil Next Top Model. Ana Paula Bertola. Continui assim, hein? Tô gostando de ver. Boa. Próximo nome... Vivian. Mariana Vecch. Parabéns. Obrigada. Você continua a disputa do Brasil Next Top Model com o louvor. Obrigada. Pra quem sempre foi transparente quando era mais nova, entrando nas escolas que ninguém lembrava ou todo mundo não existia, nossa, eu fico muito feliz quando eu recebi um elogio. que a gente conseguiu ver que você evoluiu um pouquinho, mas quem sabe na próxima esse pouquinho não vai ser tão o suficiente. Parabéns, você continua a disputa do Brasil Next Top Model. Muito obrigada. Obrigada. Mariana Vecch. Mariana Vecch. Essa foto realmente foi uma foto que te salvou. Mas imagina você, se você não tivesse sido salva pelo bom. Você correu o risco. Você teve muita sorte. Ana, você realmente desenvolveu de uma forma que eu te confesso que eu não achava que você fosse desenvolver. Mas não foi suficiente. Você não consegue se encontrar. Tem alguma coisa que, apesar do seu esforço, demora pra vir. Da mesma forma que Érica. Quantas vezes eu te elogiei semana passada por você ter se encontrado, que era um problema sério que você tinha com você mesmo, querendo ser uma coisa que você não era. Quando eu vi você naquela foto, pá, com o rapaz, eu falei, nossa, ela realmente se encontrou. Mas pra mim é super difícil ter uma pessoa crescer e ir do 10 para o 0. Eu não queria sair, você ia antes. Qual de vocês duas realmente merece continuar no programa? Merece mais uma chance. É uma que eu acreditei tanto que tinha se encontrado. e que eu ia cada vez mais emocionar e ver a sua evolução. Ou pra aquela que eu sempre estava junto com ela, torcendo demais. E mesmo assim eu não conseguia ver resultado. Ana. Isso, eu sabia que ela iria, mas eu pensei realmente que fosse a Érica. Porque eu já tinha tido chances demais no programa. Não vou chorar. Não, mas você pode chorar. Chorar é emoção, é isso que você precisa. Você está feliz. Aprenda a soltar as emoções. É isso que está faltando em você. As palavras dela vão ficar gravadas na minha mente até o final do programa. Você continua a disputa do Brasil, mas você está com moda, claro. Você realmente me surpreendeu. Infelizmente, vocês sabem que qualquer deslize é fatal. Eu sei. Mas isso me impede de que você... voe para os outros cantos. Obrigada. Para a gente já é difícil ficar aqui. E quando a gente perde uma pessoa que a gente gosta, se torna mais difícil ainda. Acho que ali ficou bem definido realmente que existem dois grupos e... É verídico, não dá para disfarçar. Eu não estou assim feliz porque a Érica saiu, mas eu estou contente porque a Lana ficou. Entendeu? A Lana é minha amiga aqui. Eu falei, nossa, agora eu vou jogar em casa. A Érica não vai estar lá. Foi muito civilizado ela ter vindo falar comigo, ter falado no meu ouvido que gosta muito de mim. Parece que eu estou sozinha. Eu me sinto sozinha agora. Eu entrei na casa sem saber fotografar. É porque eu sou modelo só de passarela. E aqui eu aprendi muita coisa. A Fernanda falou que faltava eu me colocar para fora. Eu mostrar a Érica que tem dentro de mim. Eu acho que eu... Eu aprendi o que eu tinha que aprender. Não aprendi tudo. Mas eu acho que se eles viram que era hora de ir para casa, a palavra deles é a palavra de Deus. Eu estou torcendo para a Mariana Richard. Ela sabe, acho que todo mundo sabe. Ela sempre me deu força. Depois que ela me deu umas pequenas dicas, que eu comecei a puxar elogio dos jurados. Eu acho que ela me ajudou muito. Tudo que eu fiz na casa, tudo que eu falei na casa, eu falei de verdade, eu falei de coração. Até nos momentos que eu estava brava. A discussão aqui no sofá. Eu e a Isabela gritando uma com a outra. Da Daniele catando queijo, a mortadele e levando para a mesa toda bonita, como se tudo fosse dela. A confusão que eu tive com a Lívia também. Para mim isso foi uma escola e quando os jurados falaram que eu tenho futuro, que é para eu seguir, eu saí de lá, tudo vai começar agora. Agora que eu vou sair da casa e agora que eu vou trabalhar valendo, ganhando dinheiro. Eu tive um conflito com uma pessoa que eu achava que não teria e de uns dias para cá essa pessoa mudou muito, mudou a minha visão. A gente sente que a costa tenta arrumar confusão, sabe? De todas essas meninas, ela é a menina menos bonita, em termos de beleza, não é? Mas ela só precisava ficar bonita e ela não conseguiu ficar bonita. Mas é difícil para ela, gente.